Eram, como a gente diz, o dever de casa. O dever de casa, o arroz com feijão está valendo. O arroz com feijão. Mas um aspecto triste que a gente precisa comentar aqui é a cadeirada. Não só a cadeirada, o gesto em si, mas a marca da violência. Eu entendo que o avanço da violência nos processos eleitorais no Brasil. Qual é a análise de vocês? Olha, Clóvis, assim, o tema da violência não se esgota na cadeirada. Nós vamos tratar dela. Mas, assim, nós tivemos em João Pessoa, uma entrevista coletiva de vários candidatos apontando a presença do crime organizado na eleição. A esposa do prefeito foi presa. Não deve impedir a reeleição dele, pelo que tudo indica, mas é um cenário. Nós tivemos aqui em Calcaia atentado a casa de uma candidata. Nós tivemos em Sobral uma surra no marido da candidata. E nós tivemos essa semana uma operação da Polícia Federal no Amazonas. que derrubou três secretários estaduais que estariam se reunindo com o crime organizado para apoiar uma candidata em Parintins, aquela cidade que tem aquele festival que o Brasil todo conhece. Então, assim, em São Paulo nós tivemos denúncias dentro da Transwolf, que é uma empresa que presta serviço para a prefeitura. E nós tivemos denúncias envolvendo, com vídeo, com tudo, o presidente do partido do Marçal. No Rio de Janeiro, o cenário da presença do crime organizado não é nada novo, né? Mas, digamos assim, ontem, por exemplo, nós tivemos uma candidata vereadora com o carro alvejado de balas. Então, essa experiência, digamos assim, essa presença do crime organizado na política, que era uma imagem muito carioca e, às vezes, muito do interior do Brasil, ela está hoje mesmo nas capitais. Então, é uma temática que, inclusive, preocupou a ministra Carmen Lúcia, que deu uma entrevista dizendo das estratégias que estão traçando para conter esse tipo de iniciativa e, inclusive, revelou que nós estamos com um número recorde de cidades que demandaram a força militar para garantir o pleito. Então, isso já é um tema que tem a ver com questões estruturais do Brasil. De fato, o país tem um problema com essa questão do crime organizado, que, inclusive, está se expandindo, tem muitos tentáculos. E até mesmo o processo de desenvolvimento do Brasil impacta nisso, porque nós sabemos que tanto maior a renda, tanto maior a tendência de você ter crime organizado forte, infelizmente. Não por acaso você tem a máfia siciliana, a máfia de Nova Iorque, o cartel de Cali, a máfia chinesa. Então, o aumento da renda, ele, infelizmente, é acompanhado, muitas vezes, até da presença do crime organizado. No caso da cadeirada, para adiantar um pouco aqui e passar para a Mona Lisa, aquela circunstância envolve dimensões pessoais, animosidades pessoais muito intensas, não é? De momento. De momento, né? Envolve também o fato de que as cadeiras não estavam ainda parafusadas, como estão sendo todas nos debates em São Paulo desde então. Espero que aqui o Jornal O Povo nunca precise fazer isso. Mas, envolve o estilo de ocupação de espaço dessa candidatura do Pablo Marçal. Por quê? Porque, diferente do André, nós podemos muito bem comparar São Paulo e Fortaleza. São duas campanhas muito competitivas e com elementos parecidos. Diferente do caso do André, que teve o Bolsonaro muito cedo abençoando ele, o Marçal não teve, porque o Bolsonaro indicou o vice do Nunes, né? Então, tudo caminhava para que centro-direita e extrema-direita estivessem reunidas na candidatura do Nunes, que é o prefeito, que ia ter cinco minutos de TV e que ia resolver a parada, porque com cinco minutos de TV, ele ia mostrar suas realizações, a sua avaliação subia e a votação subia. O Marçal, aproveitando um capital de influência, bagunçou o coreto. E, digamos assim, falou diretamente com o eleitor bolsonarista. E o Bolsonaro acabou tendo que ir... O Bolsonaro já se reposicionou duas vezes nesse processo eleitoral em São Paulo, porque ele é cobrado pelo Tarcísio para estar com o Nunes, mas ele sabe que não pode perder a comunicação com a base eleitoral. E o máximo disso foi o Marçal ser impedido pelo Malafaia de subir no trio do dia do 7 de setembro, mas ele, estando lá embaixo, ele capturou toda a atenção. Então, nós vimos essa semana que bolsonaristas de alto quilate desembarcaram na campanha do Marçal. Bolsonaristas do Brasil, Nicolas Ferreira e outros, estão na campanha do Marçal. E o Marçal, em certa medida, venceu a disputa pela identificação com o Bolsonaro. Para isso, ele teve que exagerar. Mesmo não tendo um apoio, né, de objetivo. Sim, explícito. Explícito. Que pode ainda ter, né? É, assim, agora ele tem um teto, né, baixo, embora um piso muito alto de intenção de volta, ele tem um teto baixo dado à rejeição.